Música Não fica confuso Por coisa que eu vá Deus, Pátria e Família Contra a mão, por favor Deus, Pátria e Família Cruz Deus, Pátria e Família Deus, Pátria e Família Leva o teu amigo O amor nunca atrapalha Agradeço muito a vossa presença E no que me diz respeito Eu ainda sou uma lírica Eu ainda prefiro sonhar com o mundo Mais humana, mais felicidade E de paz Boa noite Aplausos 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 E se forçar e compro a Deus em qualquer prisão Oh, 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 oh Vem até a noite mais prazer Na noite, depois eu falo, não vos digo ajas Mas se não afiramos até lá São quase um dos teus pais, quase um na minha cidade Mas dizes que cá é tudo igual, fazeres bem, porque há de mal Eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei se não Eu não sei se não, eu não sei se não Eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei se não Eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei se não Eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei se não Eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei se não Deixe-me te tocar bem Sem meio que falhar Vai ficar complicado Mas o tempo é complicado Eu te enviei aguentar Não vou dançar, vou fugir